Ou seja, é para quem está fora da idade escolar, mas deseja concluir os ensinos fundamental ou médio. Para o fundamental 2, é necessário ter mais de 15 anos e para o ensino médio, mais de 18. O modelo de ensino é semipresencial. Não há aulas presenciais como nas escolas tradicionais, e o aluno estuda a seu tempo, retorna para tirar dúvidas e fazer avaliações. É possível estudar uma ou mais disciplinas na ordem que desejar. O aluno conta com apoio de professores para auxiliá-lo no estudo das diferentes disciplinas. Esse atendimento é individualizado e pode acontecer de forma presencial ou através do ambiente virtual de aprendizagem. No início dos anos 2000, Anderson Luiz estudou no SEJA Professor Ivanir de Oliveira Chaves, na cidade de Resende, onde concluiu os ensinos fundamental e médio. Foi uma experiência muito boa. Eu consegui ingressar na universidade após a conclusão do domínio ensino médio. Passei para física na UFRJ pelo consórcio CEDERJ, na modalidade semipresencial. Era meu sonho cursar nessa universidade. E no mesmo ano em que concluiu a graduação, Anderson prestou concurso para a rede estadual e passou em primeiro lugar. Logo depois, conseguiu uma vaga na rede SEJA da mesma escola onde ele tinha se formado em Resende. Nesse período, ele fez o mestrado e o doutorado pelo Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense. Atualmente, trabalha na unidade Paulo Freire em Volta Redonda. O SEJA foi um dos dois alvos da minha vida. Foi muito importante para mim e pode ser para a sua vida também. Décio Verdam, morador de Coelho Neto, é aluno da rede SEJA há cinco anos. Ele perdeu a visão completamente aos 43 anos de idade. Quando eu enxergava, eu nem sonhava mais com esses aprendizagens que eu estou tendo, sabe? Eu estou descobrindo que quanto mais a gente aprende, mais tem que aprender. E tentar dar exemplo para os meus netos, meus filhos, saber se... E fui amigo também, para os colegas que estão vindo aí com deficiência, que acham que o mundo acabou. Eu também achei. Mas agora eu estou descobrindo que só está começando. A matrícula pode ser feita em qualquer época do ano e é online. O aluno precisa escolher a escola onde deseja estudar e fazer a pré-matrícula no site e enviar a documentação por e-mail. Todas as informações estão disponíveis na página da Rede SEJA no site da Fundação CCERJ. Fundação CCERJ. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E Secretaria de Educação. alde looko como se ainda tips ser feito. E aí trajei o esterme paraống uma peça do Rio de Janeiro.